Saudações pessoal, aqui quem fala é o Mindashiro trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft para vocês e hoje estamos aqui para continuar com as caveirazinhas, agora é caveirazinha porque elas são menorzinhas, neste vídeo terei que deixar quase tudo feito. Basicamente eu planejo fazer pelo menos toda a parte da frente do crânio e talvez um pouquinho mais, além disso, aquele meu crânio maiorzinho que eu fiz, ele não é chifrudo, ele é corno. Aqui nesta parte de baixo onde tem estes muros aqui e passa uma linha aqui na frente, uma única linha. Agora com obsidiana aqui em cima, colocamos 3, 3 ali, mais 3 aqui e mais 3 aqui, fazer um quadrado de 3 por 3 e agora colocamos mais uma, cada catinho no meio. Agora aqui eu vou colocar um 2 e aqui ó, um 2, coloco mais um aqui na frente, contorno aqui ó, desta forma, contornar aqui este narizinho, vou colocar mais um, dois na frente, um, dois na frente, fecho aqui e neste espaço coloco apenas um em cima. Vamos ver que temos então ali o narizinho feito. Agora, vamos ver aqui ó, nesta marcaçãozinha aqui, ó, eu vou continuar, vamos ver até fechar basicamente, até chegar aqui nesta pontinha. Ai meu Deus, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui nesta ponta, eu coloco um quadrado de 2 por 2 aqui embaixo. Agora vou ter que retirar estes 2 por 2 aqui, para fazer mais um quadrado de 2 por 2 aqui, ok? Aqui vai ficar o suposto muro, mas é assim mesmo, ok? Podem deixar assim que não tem problema, por enquanto. Então, repete o mesmo aqui deste lado, ó, coloco aqui, aqui leva até chegar nesta marcação, tira estes aqui, aqui fazemos um quadrado de 2 por 2 aqui e aqui em cima, novamente, puxamos aqui em mais um, para virar mais um quadrado de 2 por 2. Bom, agora, aqui em cima, agora aqui ontem é este contorno aqui, vou puxar mais um para cá e mais um para a frente, mais um para o lado e mais um para a frente. Com isto aqui feito, eu venho, puxo aqui na diagonal para fora, coloco aqui mais um, engrosso para ficar com 2, na verdade aqui é para baixo, ok? Engrossar para baixo, ok? Aqui e agora contorno pelo lado de fora, deste jeitinho aqui. Bom, na verdade, ah, esquece, 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 esqueci que esta é menorzinha, é assim mesmo como eu estava a fazer, é assim mesmo. Agora puxa mais um aqui, mais um aqui e agora mais dois para cá, quer dizer, mais duas linhas para cá. Aqui, todas estas linhas que eu acabei de colocar, eu venho, coloco um bloco de apoio aqui, um aqui em cima, tira este, coloco mais um aqui para dentro. Basicamente o que eu quero fazer, estou vendo aqui uma escada virada para lá, estou vendo nesta partezinha, escada virada para lá, então coloco aqui e agora coloco para ficar com estes dois a mais. E aqui eu simplesmente fecho, ok? Então aqui faço a mesma coisa, fecho aqui, faço aquele formatozinho de escada, estou vendo? Desta forma, e agora continua. Bom, feito isto, vou ver esta marcaçãozinha aqui, ó, no centro, vou puxar mais três, um, dois, três, quer dizer, mais três linhas, base o que me disse. Puxar mais três linhas para cá e agora vou puxar até se juntar com esta marcaçãozinha da escada, ok? Para ficar tudo bem alinhado. Na verdade, ao acaso estava fazendo a forma certa, ok? Deixe isto aqui tudo com mais um bloco, ok? Engrossa. Engrossa tudo. É, tem que ficar assim com estes dois de grossura. Agora vem, coloca aqui, neste diagonal para dentro, puxa mais dois. Na verdade aqui acho que é mais um por enquanto, ok? Puxando mais um, coloca, meu Deus do céu, coloca dois, puxa mais um, agora vem aqui, faz mais um quadrado de dois por dois para cima e um quadrado de dois por dois para dentro. Este aqui, ó, coloca mais um bloquinho ali para fazer mais um quadrado ali daquele lado e aqui faz a mesma coisa. Coloca mais um ali, aqui, ó, coloca mais um quadrado de dois por dois aqui e mais um quadrado de dois por dois para dentro. Agora, com a redstone, vocês vão passar três aqui, deixa-me posicionar aqui, ó, vou ter três ali. Agora vem, puxa mais dois aqui do lado de dentro. Esteja a fazer a mesma coisa aqui, ó, três aqui, dois aqui. Vem com o bloco do fungo, passa quatro, ok? Então, agora é que desce o conectar ali. Puxa mais um para deixar com dois de altura. Inclusive, esta redstone, ó, vocês podem levantar e mais um. Agora, ó, quebra aqui, podem colocar aqui e aqui, ó, ok? Desta forma. Quebra aqui, coloca aqui e aqui. Então, deste jeitinho. Agora, coloca aqui o fungo e fecha aqui, ó, esta partezinha aberta. O lado bom de ser uma caveira menorzinha é que, bom, vai precisar de bem menos recursos. Então, é bem mais rápida para se fazer. Então, está aí, estão a ver? Está aí os olhos feitos. Tá? Os olhos. Com isto aqui feito, ó, eu venho aqui, pulo dois e passo uma linha até ficar a faltar dois. Novamente, pulo dois e passo aqui nestes três do meio. Com isto aqui feito, eu venho aqui. Agora não tenho este Tzinho. Já sei se é uma palavra, enfim. Bom, eu vou colocar aqui, ó, nestes três. Um, dois, ok? Até chegar na mesma linha. Vem aqui, ó. Um, dois. Agora, venho para cá, coloco um cubo. Sai, coloquei no raio de lado. Um cubo de dois por dois. Se eu consigo até só fechar aqui. Vai ficar tudo certinho, ok? Coloca aqui um cubo de dois. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Cubo de dois por dois. Venho agora aqui, ó. Um, dois. Um, dois. Um, dois. E um, dois. Aqui faz a mesma coisa. E repete aqui. Vamos ver? Mais uma partezinha. Vai dar aos pouquinhos. Quer dizer, aos pouquinhos. Pouquinhos bem rápidos. Vamos ver esta caveira menor. Ela já vai ficando pronta, ó. Bom, aqui, tu vê, neste centro. Eu vou puxar aqui, ó. Mais um bloco. Um, dois. Três aqui. E, por enquanto, eu vou levantar mais três, ok? Vou ficar aqui de três por quatro. Por enquanto, aqui, ó. Eu vou fazer o mesmo. E, por enquanto, eu vou levantar até a mesma altura, ok? Aqui deste lado também. E vou fazer isso mais uma vez, ok? Aqui. E vem. Faz aqui. Agora, estou a ver aqui, ó. E este pedacinho aqui, mais puxado para cá. Eu coloco um, dois para cá. Um, dois para cá. E um, dois para cá. Como se eu ver aqui, ó. Coloco mais um. Quer dizer, mais um quadradinho, ó. De dois por dois aqui. Só para fechar. Que é um, dois e três. E aqui, ó. Estes que eu acabei de levantar. Vou puxar mais um, dois, três para cima. Aqui, ó. Um, dois, três para cima. Vou fechar aqui. Ok, ó. Transformar isto aqui num quadrado maior. Olha, ó. Fechando aqui um quadrado maior. Para uma última parte aqui neste vídeo. Vou voltar para cá. Estou a ver aqui, ó. Nesta marcação aqui de lado. Eu vou puxar mais um quadrado. Dois por dois. Vou fechar aqui embaixo também. Dois por dois. Agora vou fechar tudo. Vai ficar mais fácil de fazer. Ok. Um cubinho de dois. Dois por dois por dois. Agora aqui embaixo. Estou a ver nesta aqui, ó. Faz mais um cubinho. Dois por dois. E mais um de dois por dois na frente desse. Ok, basicamente vai ficar de dois por quatro. E bem no meio. Bem no meio, como aqui tem quatro. Vamos fazer aqui mais um de dois por dois. Com isto aqui feito. Eu vou voltar aqui para esta parte. Aqui que eu vou pular esta linha aqui. Então vou pular esta linha. E aqui eu vou puxar seis para cima. Desta segunda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, para lá tem que ter um total de seis. Então vou adicionar seis. Um, dois, três. Um, dois, três. Esta parte aqui, ó. É só fechar. Levar até lá embaixo. E agora, aqui, ó. Nesta linha eu vou levantar até ficar a faltar dois. E aqui eu levanto novamente. Deve até ficar a faltar dois. Bem. Aqui. E aqui. Agora está certo. Então eu tenho dois. Dois. E aqui faço mais uma vez. Aqui, ó. Assim, ó. Estou vendo? Dois, 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 dois. Engrossa aqui. Deixa tudo com estes dois de largura. E isto que eu acabei de fazer. É só repeter aqui deste lado. Ou seja, eu venho aqui. Como eu falei aqui na frente, ó. Um quadrado de dois por dois. Na próxima linha, ó. Um dois aqui. Um dois aqui. E mais dois na frente. E terminando fazendo mais um cubo de dois por dois. Criando uma marcação de quatro por dois. E bem no meio, dois por dois novamente. Agora voltamos para cá. Nesta segunda marcação. Levantamos. Seis. Um dois. Três, quatro. Cinco, seis. Puxa mais seis para lá. Contando com este aqui, fica sete. Agora um, dois, três. Um, dois, três. Com aquele sete. Puxa aqui para baixo. E preenchendo. Ai, vai. Esta parede. E agora vem aqui em cima. Pula dois. Leva até lá embaixo. Pula dois. Leva até cá embaixo. E aqui fazemos mais um quadradozinho de dois por dois. Ok? Puxando dois, dois, dois e dois. Novamente em grossa. Deixando tudo com dois de largura. E com isto aqui. Nosso crânio deitado. Ele está já quase terminado. No próximo vídeo mesmo. Nós já o terminamos. Eu sei que o tutorial está a ficar muito longo. Eu sei. Eu sei. Mas tem motivos para isso. Vários motivos. Na verdade. Como já expliquei algumas vezes. Além de ser um tutorial totalmente focado. Nos dois pontos que mais alongam o tutorial. Que é marcação e detalhe. Além de ser um tutorial inteiramente visto. São quatro caveiras diferentes. Dois tamanhos diferentes. Uma na horizontal. Uma na vertical. E além disso. Ainda também vai ter aquelas máscaras laranja para se colocarem. Então. É. Ainda faltam alguns vídeos. Para podermos terminar este tutorial. Eu sei que talvez seja chato. Um tutorial longo. Mas realmente não tem como. Fazer um tutorial menor. É impossível. Simplesmente impossível. Por causa. Do tipo. De tutorial que é. Eu espero que entendam. Mas enfim. Bom. Eu nas lida vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E. Tchau. Tchau.